Bem-vindo. Você tem a mail. Ação! Ação! Pessoal, outra vez! Eu tenho uma doida. Eu posso fazer isto em voz alta. Não preciso da parceira. Ação! Né? 2! Eu estou falando lá fora. Pessoal, cão! Cão, Hugo! Ação! Ação! E a resposta do seu quadrado E a resposta do seu quadrado Ai meu Deus, me desculpe, ela me olhou muito rápido E a resposta do seu quadrado 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 Terem relações sexuais Quem se ouve? Deixa eu não falar É o último A resposta do seu quadrado Desse Não... 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 Não. 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 Olha, mas faz tempo para os ventos, faz tempo para as... Nossa! Ah, sim, pode ser, me mata! Pelo seu futuro, porque com o país está... Não pode! Pronto, já chega! Corta! Mãe, muito obrigada a todos pelo... Não, 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 espelha aí todas! No meu dia de hoje... O que é que eu vou fazer? Ah, meu rico filho, vou fazer um pauzinho para ti! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, nossa, assim você me mata! Olha, olha, cada um no seu patraco Macaco no seu patraco Macaco no seu patraco Macaco na giratória Macaco na giratória Macaco na giratória Macaco na giratória Não é tudo! Por agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!